A convivência é uma palavra que define bem a relação entre os cachorros e os seus tutores. Afinal, esses pets não apenas moram com a gente, mas acabam integrando a nossa família. Eles estão sempre do nosso lado e adoram dar e receber carinho. Por isso é importante a gente observar o comportamento do nosso animal, pois um cachorro agressivo em casa costuma acarretar problemas para toda a família. Quem nos ajuda a entender como lidar com essa situação é o nosso amigo adestrador de cães, Rafa Aleixo, que não veio sozinho, Scully, você veio, eu estava com saudades. É muito bom chegar aqui. E aí, Rafa, cadê a Scully? É, cadê? Aí a Andresa, o Rafa veio a Scully ver, eu falei, gente, não tem como não vir, não é, meu amor? Fala, Scully. Você está de boa na canoa, suave. Ai, Rafa, ela é muito gostosa. É, fala. Está tranquilo, está gostoso aqui hoje, né? Está geladinho, né? Rafa, quando a gente fala, hum, o cachorro está agressivo, por exemplo, tem gente que acaba até adotando o cachorro e devolve nesse momento. A gente vê muito isso acontecer. Mas existe um motivo, né? Ou ele já nasce agressivo, por exemplo? Não. O legal de falar sobre agressividade é já desmistificar que as pessoas, ah, esse meu cachorro já veio assim, ele é agressivo. Não, gente, ó, a grande verdade é que nenhum cachorro nasce agressivo. Nenhum, 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 nenhum. E independente da raça. Independente da raça. Obviamente que geneticamente a gente vai ter estudos que vão provar uma incidência maior de algumas raças terem cães agressivos e outras não. Esse é um ponto interessante de falar. E o outro ponto interessante de falar é, fora a genética, a seleção do cão. Então, suponhamos, se eu tenho um cão que é um cão que foi treinado ou que durante a sua seleção, até chegar nos dias de hoje, ele sempre foi um cão para proteção, a tendência é que esse cão seja, obviamente, tenha um perfil mais agressivo do que um cão de companhia, que são os grupos de raça. Então, às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Rafa, geralmente o chouchou, tá, gente, meu Deus. Nossa, eu já ouvi tanto sobre isso. O chouchou, ele é um cão que as pessoas acham que é um cão de companhia, mas no grupo de raça ele não está no perfil dos cães de companhia. Então, ele tem ali comportamentos mais agressivos por esse fato. Então, ele é um cão que lá nos países de onde ele foi desenvolvido era um cão de guarda. E a gente pega o chouchou, fala, aquele ursão peludão, né? Coisa linda, abraça. Não, tá fora. Você nem consegue abraçar. Tipo a Scully, né? A Scully é um cachorro de pastoreio, um cão de pastoreio. Nesse momento, ela é um cão do minhoco, mas ela é um cão de pastoreio. Então, se eu pedir para a Scully fazer o pastoreio, ela vai desempenhar muito melhor a função de pastoreio do que se eu pedir uma função, sei lá, de um cão de caça. Então, isso vai influenciar bastante. O grupo da raça do cão vai influenciar bastante na questão agressiva. E aí, o outro ponto. Então, a gente falou sobre grupo de raças, a gente falou sobre a genética, e a gente vai falar sobre o ambiente. E aí, eu gosto de dizer uma das principais coisas quando eu vou falar para os meus alunos. O ambiente, ele é o que mais influencia no comportamento do cão. Então, desde ser um cão calmo, tranquilo, equilibrado, até ser um cão agitado ou ser um cão agressivo. E aí, isso é um pouco da nossa culpa, do nosso jeito de cuidar do cachorro? Quer que eu fale a verdade? Sim. Igual você faz com as plaquinhas. Esse bilhete é verdade. É. A grande maioria da culpa é, sim, nossa na hora do manejo, na hora do tratamento, na hora de entender, principal, entender a linguagem dos cães. Tá. Eles falam para a gente, por exemplo, assim, não estou bem, né? Falam. Isso aqui mudou, não era assim. Falam. Geralmente, ele começa a ficar agressivo em que tipo de situação? Vamos lá. A gente tem alguns níveis de agressão, né? E ela sempre começa com o incômodo. Então, às vezes, o cachorro ficou incomodado com alguma coisa, teve um comportamento diferente e a gente acaba reforçando esse comportamento. Então, suponhamos, um oriçá de pelo, um rabo mais... Um cachorro com rabo, né? Uma cauda mais dura, mais firme. Isso pode ser algo que ele está te mostrando. É um sinal, né? Aí começa a evolução, né? O sinal. Tem aquela... Mostrar, né? O canininho dele assim. Só aquele de ladinho assim. E até antes disso tem aquele brrrr, que é aquela roncadinha de leve, que às vezes a gente nem escuta. Mas já é um sinal e isso vai escalando, né? Então, todo comportamento feito, ele automaticamente acaba sendo aprendido porque ele tem um reforço. E isso leva a evoluir. E tem situações, por exemplo, a fome, né? Ou alguém próximo de algo que ele goste. Aí a gente vai falar sobre possessividade. É um cão que ele tem uma... Ele é possessivo com isso aqui. Ele é possessivo com o brinquedo. Ele é possessivo com o dono tutor. Ele é possessivo com a bolinha. Ele é possessivo com a comida. Então, a possessividade gera agressividade. Outra coisa que deixa o cachorro agressivo, e às vezes a gente nem percebe que é uma das coisas que eu falo para os alunos. Gente, primeira coisa que a gente tem que ir em busca de descobrir é o clínico. Vamos lá. A Scully. A Scully tem artrose. É. É uma dor no cotovelo. Se essa dor estiver muito alta e a gente forçar, ela vai... Vamos supor que ela está com essa dor agora. Eu vou botar a mão nela lá. Porque está doendo. Porque está doendo. Não é que ela é agressiva. Ela está só falando. Cara, não põe a mão aí que está doendo. Então, o clínico pode afetar no comportamento do cão quando a gente fala de agressividade. E faz todo sentido. E às vezes... Vou falar até um caso que eu tenho aqui de um border collie que ele passou na mão de X adestradores e ninguém resolviu o problema. Aí chegou para mim esse caso. Aí, ah, o cachorro é isso, é aquilo. Aí eu falei assim, esse cachorro é castrado? Não é castrado. Aí eu falei, vai lá dar uma investigada. O que aconteceu? Esse cachorro tinha criptorquidismo. O que é criptorquidismo? É um dos testículos que estava alojado aqui em cima. Tadinho. Então, ele tinha uma dor crônica. Quando ele fazia algum determinado movimento de girar, de pular, doía. E aí ele revertia essa dor no dono, na pessoa que estivesse próxima. Bom, não é... Obviamente, a gente entrou com um trabalho comportamental, mas o que resolveu 100% do negócio foi quando foi feita a parte clínica. E faz todo sentido. Sem dúvida. Pensa você bater o seu dedinho e alguém ficar toda hora ali, ó, segurando, né? Você vai ficar com raiva. Claro. Os cachorros são diferentes um do outro, gente. Exatamente. Tem cachorro que vai ser mais sociável, obviamente, e tem cachorro que não vai ser. E aí nós, né, temos que entender que está tudo bem, assim como tem pessoas que são mais sociáveis e outras que não são. E deixa aquela que não é, está tudo bem para ela, né? Com o cachorro igual. Se quiser, eu quero, né? Uma das coisas que eu falo para a galera. Se o cachorro quiser e você também, ok. Se o cachorro não quiser, está tudo bem. Está tudo bem. Deixa ele para lá. Ele não quer. Ele está tranquilo. Deixa ele de boa. Respeite. Muito. A gente sabe aqui que tem uma família que cresceu, sabe? E ele já tinha um cachorro, que é o Jack, né, Léo? E o Léo está passando por algumas situações diferentes em casa, né? Cara, muito diferentes, né? Tudo bem, gente. Para quem não me viu ainda hoje, tudo bom. Rafa, são situações diferentes. O Jack é um cachorro... Como é que eu posso dizer? Ele é um cachorro que a... Ele, do nada, dá uns estalos, né? De repente, ele começa a querer morder todo mundo. Eu não sei o que acontece, mas realmente, ele foi mal criado. Vou confessar para você. Foi muito mimado. Foi um cachorro mimado. Ele foi um cachorro que dormia na cama da Juliana. Agora, como ele perdeu espaço, parece que ele piorou um pouco mais. Agora que a gente tem dois bebês, então a gente resolveu optar pelos bebês e não pelo Jack. Não sei se... Olha lá, imagens do Jack aí, ó. Mas, olha lá. Ele vai, cara. Meu Deus. Aí, tá vendo aí essas coisas? Por isso que ele sempre é bravo. É isso aí, entendeu? É por isso que ele fica bravo. Pensa que se tiver uma dor ali, você jogando ele para cima. Na hora que eu descer, eu vou dar um jeito de resolver isso aqui. Mas parece que a bateria social dele acaba muito rápido. A gente tá ali conversando, conversando, aí de repente alguém levanta, vai pegar uma água. De repente ele quer pegar o pé dessa pessoa, entendeu? E outra coisa também que é muito complicado hoje que a gente tá passando em casa é se toca o interfone, por exemplo. Meu amigo, ele fica doido, ele late, aí as crianças ficam doidas, a casa fica maluquice, louca, assim. E é muito complicado a gente controlar o Jack nesse sentido. Talvez ele vá morar na Dutra em breve, talvez. Não tô brincando. Jamais, jamais. Brincando, Jack. Não faça isso. Não vai, fica tranquilo. E eu acho que tem coisas que atiçam mesmo, né? Os de casa, essa coisa da campainha tocar, eu tenho quatro. Daí fica um querendo mais alto que o outro e moto, dependendo do dia do lugar. Mas são coisas que você sabe. Tudo são treinos que a gente precisa fazer. Que nem o treino das crianças, a gente vai fazendo a partir do momento que descobre que a mãe tá grávida. Por quê? Porque a chegada de um novo membro na família, o cachorro vai sentir. Nós, a todo momento, estamos desprendendo as partículas físicas de odor. A mãe, quando fica grávida, o cachorro já muda. E, às vezes, depois pergunta pra sua esposa, fala assim, o Jack mudou com você quando você ficou grávida? Ela vai falar, mudou. Mas muito. Mudou muito. Porque o cheiro dela mudou. Muita proteção. Onde ela ia, o Jack ia atrás, né? E parece que ele ficou um pouco mais ciumento neste caso. Sim, é a questão da posse. Então, tipo assim, ele vai gerando mais posse, cada vez mais posse. E aí, nesses momentos que a gente trabalha, eu chamo de desapego, mas é o afastamento. Então, a gente vai ensinar o Jack a ficar numa caminha e se afastar. A gente vai ensinar o Jack a entrar numa caixinha de transporte ou a gente, enquanto nós estivermos na cozinha, o Jack tá na sala. Então, a gente vai fazendo esse tipo de treinamento pro cão entender que tá tudo bem, tá? E ele não ter essa posse. Então, excesso de posse vai gerar uma agressão no cachorro. E aí, ele vai redirecionar pra onde ele estiver perdendo. Então, tem que tomar bastante cuidado pra ele não... É, parece que as crianças ele nem sabe, ele nem... Ele não... Não há nada. Até elas começarem a... Até começar a gatinhaar, andar, essa preocupação na verdade é essa. Que aí, vamos dizer assim, o risco começa a aumentar. A gente fez um cercado em casa pras crianças. Não pra ele, jamais. É, esse processo é um processo de aproximação. Então, tem que tomar muito cuidado porque as crianças não sabem interagir com os cães. É diferente da gente. Ah, tipo, ela tá aqui, o Henrico, se ele tá aqui, ele vai deitar em cima dela. Ele vai dar mata-leão, o Henrico, o meu filho. Ele tem quatro anos, ele vive comigo todo dia. E mesmo assim, ele faz isso. Então, as crianças não sabem interagir com os cães. Então, a gente precisa ensinar o cachorro como ele tem que se comportar perto das crianças. A Scully, desde que a minha esposa ficou grávida, a Anny, a gente vem trabalhando isso. E hoje, quando o Henrico começa a passar do ponto, eu ensinei ela a evitar ele. Então, ela foge dele. Ela sai de perto. Ela sai. Ela sai de perto. Ela foge, ela vai deitar em outro lugar, ela sobe em outro lugar, mas ela ama tanto ele que ela trocou o local de dormir dela. Sabe onde ela dormiu hoje? No quarto dele. Olha aí. Ai, que gostoso. No chão, ela dorme no chão, até a cama dela que a gente... Lembra a cama que eu trouxe aqui? Aquela cama ficava na sala. Aquela cama foi para o quarto dele. Olha só. Mas pensa que ela é boba? Ela dorme no ar-condicionado. Ah, isso. É igual até aqui hoje. Suave. Mas, ó, vamos falar sobre sinais. Isso é um sinal. A Scully não está igual, ela está sempre. Não. Ela está diferente. Ela está muito quietinha. É, isso daqui é um sinal. Pode ser que tenha dor aqui. A gente falou da artrose, pode ser que tenha, mas ela não está igual, ela está sempre. Não, ela está muito quietinha. Ela nunca veio aqui, ficou assim, ficou assim. Ela vem aqui, quer tomar água no copo, né? Tem água na Scully. Quebra-caneca, coisas desse tipo. O que você tem? Você está quietinha hoje? A gente não sabe, mas depois eu vou investigar e eu conto para vocês. Você está reflexiva hoje, Scully? Mas normal ela não está. É, ela está muito quietinha, Rafa. Está muito de boa. Isso, é um sinal. Mas a idade vem chegando também, né, gente? Vamos falar a verdade. Tem isso, né? A dona Scully já, logo, logo, é uma senhora, né? Ela já come ração sênior, já não pratica as mesmas atividades que ela praticou. Então, a gente sabe que ela vai sempre ali, já está chegando no, no limite dela ali. Para um cão grande, oito anos, né? Ela é um cão de porte grande. Oito anos é uma idade bem avançada. E o Jack vai viver muito? Pelo menos mais uns... Quantos anos tem o Jack? Oito também. Mais uns dez, vai? Ai, que gostoso. Bom, grande Jack. Vai segurar aí. Rafa, a gente tem uma perguntinha aqui. Vamos ver. Coloca para a gente. Tem um pincher. É castrado. É um amor comigo. Mas com as visitas é um terror. Tem como mudar esse comportamento? Obrigado. Eu acho que a gente tinha esquecido do pincher. Do pincher. Essa raça aí, viu? Em relação às raças. Ó, eu vou falar que todas as raças pequenas são mais propícias a serem agressivas pelo simples fato do colo ser mais fácil. Então, qualquer coisa, colo. E aí, às vezes, o cachorro teve um comportamento, de novo, né? Comportamento feito, comportamento aprendido, comportamento reforçado, evoluído. Teve um mau comportamento. Colo é um reforço. Aí ele fala, toda vez que chegar alguém, eu vou fazer esse comportamento, ela vai me colocar no colo, ele vai me colocar no colo. Colocou no colo, o cachorro entende. É isso que eu tenho que fazer. Entendi. Porque ele entende como um reforço. E aí, ele vai tendendo a piorar cada vez mais. O certo é a gente ensinar esse cachorro a direcionar. Então, a gente direcionar esse cachorro para algum lugar. Óbvio, não vou deixar ele chegar na pessoa para machucar e eu vou botar uma guia, uma contenção. Ele foi, não abriu agressão, não teve nenhum tipo de mau comportamento, eu faço ele retornar para mim, chamo ele, recompenso ele por não ter tido mau comportamento e a gente vai escalando e vai melhorando isso cada vez mais. É fácil? Não. Dá trabalho? Dá. Mas pensa no seu cachorro. Mais 10 anos, vale a pena. Com certeza. E dá para mudar? Dá. Dá para investigar? A gente tem vários casos de cães mais velhos, de cães mais jovens, de cães adultos. Dá. Tem que se dedicar, não tem jeito. Mas dá. Dá, super dá. É educação, né? Tem que ensinar o Jack, porque é novo. É novo? É novo. Se é novo para a gente, imagina para ele. Rapaz, ele adora minha sogra. Ele vê minha sogra, parece que ele vê um pedaço de carne. E ela fica, chega, oi, o Jackinho, parece que ele gosta menos ainda desse tratamento, sabe? Ele já aprendeu que quando tem esse tipo de fala, essa vocalização, é o modo que vai ligar a agressão dele. Eu falo que ele vê corações para minha sogra. Ela fica brava, mas eu estou brincando. Beijo minha sogra. E não se esqueça, né? Por exemplo, se o seu cachorro mudou com o tempo, existe um motivo, né? Investiga esse motivo. Se você tem o seu cachorro, provavelmente você o ama muito, então, esse amor, ele tem que até multiplicar nesse momento para você ser paciente e que tudo tem uma solução. A gente só precisa entender. É que eles não falam, mas eles dão sinais. Então, atente-se, né? É, exatamente, né? Fechou. Muito bom, muito bom. Rafa, seja sempre muito bem-vinda à nossa casa. Prazer estar aqui com vocês. Você de casa, aproveita para seguir o Rafa. Ele dá várias dicas na nossa cara mesmo. É. Não vai fazer meio termo com você, não. Então, aproveite. Arroba rafaaleixo.doglion e o WhatsApp é 11-999-451-347. Rafa, obrigado. Beijo. Grande, Rafa. Obrigado, meu Rafa. Obrigado, muito boa. E um beijo para você, meu amor. Eu estou muito de boa hoje, tia. Um beijo. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Dá vontade de realmente fazer igual o Henrico. Deitar ali em cima dela e abraçar. Eu que tenho essa mania de nu, né? É isso. É só que... Vai para cima dela. É isso que ele faz. Tchau, tchau. Abertura